E tem uma parada que é interessante, que acho que a galera esquece. Como eu sou historiador, em determinado momento eu fui olhar qual era do stand-up. E a galera aqui no Brasil, quando o staff veio para cá, a galera só traduziu como comédia em pé. Ou seja, é um cara que sobe no palco e conta piada. Só que, na origem da língua inglesa da parada, é stand-up no sentido de se levantar contra ou a favor de alguma coisa. Lembra aquela música de Bob Marley? Get up, stand up, stand up for your rights. Não é Bob Marley fazendo piada. É stand-up no sentido de se levantar para fazer um protesto. Sim, se posicionar. No sentido de se posicionar, está ligado? Então, o stand-up comedy é a comédia de posicionamento, não é a comédia em pé. É a comédia política. É a comédia de um cara subir no palco, da mulher subir no palco e falar algumas verdades para a plateia. Então, acho que, como no Brasil o bagulho veio via Sudeste, e como tudo que vem via Sudeste morre no próprio Sudeste, porque o Sudeste é um grande caixão cultural que o Brasil tem, é um cemitério da cultura, tudo que chega ali morre, virou um rolé de branco playboy. Então, você pega os primeiros comediantes. E olha o que, por exemplo, eu sou fã de Rafinha Batista, eu adoro Rafinha Batista. No dia que eu fui na casa de Rafinha com o João Pimenta para o podcast dele, eu pedi para dar um abraço nele. Eu queria ter ido nele. Depois de ele falar que ele odiava tirar foto com fã. Aí eu falei assim, pô, ele não vai tirar uma foto não, mas eu posso te dar um abraço. Sacou? Porque eu realmente admiro muito o trampo dele. Mas Rafinha é um branco playboy. Danilo Gentili é um branco playboy. Léo Lins é um branco playboy. Fábio Porchat é um branco playboy. O Gregório do Vivier é um branco playboy. A gente tem que aceitar que são caras brancos, playboys, classe média alta, com dinheiro. Eu decidi fazer stand-up depois que eu voltei de uma viagem de Nova York. Ah, porque eu conheci o stand-up lá em Houston. Está ligado? Então, essa é a realidade dos caras. Não dá para transportar isso para o Nordeste, por exemplo. Aqui, só de playboy tem menos. Porque o povo de lá tem mais dinheiro do que o povo daqui. Então, lá tem mais playboy do que aqui. Sabe as coisas básicas? Lá tem menos preto do que aqui. Então, você vai falar de outras coisas. E, na hora que você possibilita aqui o maluco favelado da escola pública, negão, viado, sapatona, mulher, qualquer pessoa pertencente a minorias, tem um microfone em cima de um palco, com a plateia olhando, querendo te ouvir. Aí você acha que o que esse cara vai falar é o quê? Ah, porque eu estava na fila do Starbucks. O cara vai falar, não, porque quando a polícia chega, é foda. Porque os caras não sabem chupar uma buceta. Sabe ligado? Os caras vão falar dos bagulhos que se afligem, porra. Vai falar de quê? É porque você já acostumou a ver os caras falando de merda? Porque a vida dos caras é vazia. Porque playboy não tem problema. Playboy vive uma vida ótima. Ele vai reclamar que, ah, porque o Fiat Cinquecento parou de ser produzido, não é? Eu adorava aquele carro para duas pessoas. A piada mais famosa de Rafinha Baixas é sobre avião. É, então. Viajou? Viajo de avião. Esse rola é. Quando eu ouvi essa piada dele, eu nem tinha andado de avião ainda. É esse bagulho. Então, a gente acha que a gente tem uma coisa também que a gente precisa popularizar todas as figuras sociais no stand-up. Hoje a gente tem Jordan e João. São dois caras negão favelado, fazendo stand-up e fazendo sucesso. Tem Bruna Luiz, que é mulher, que está fazendo sucesso. Está faltando chegar uma negona. Tem algumas que estão se destacando. Tem Aline França daqui de Salvador, tem Zete lá de São Paulo, tem Betina lá do Rio Grande do Sul. Tem umas mulheres que estão chegando, sabe? Nordestino, tem. Mas os caras são brancos. Está faltando talvez o nordestino. Mas tem gay, tem Junior Schickó, que vai fazer show aqui em Salvador. Negão, viado, vai fazer show. Então, aos poucos, estão chegando pessoas que têm outra coisa para dizer. Outras verdades. E é o que o stand-up deveria ser. Aliás, o que o stand-up é. O problema é que a gente se acostumou com o mesmo perfil de pessoa falando o tempo todo. Então, a gente vai esperar o quê de A Força Padilha? E aí vai esperar o quê de Tiago Ventura? Se não for o maluco de quebrada, só que a quebrada de São Paulo, que é uma outra parada, que não é a quebrada daqui do Nordeste. Então, é isso. E aí vai esperar o quê de A Força Padilha? E aí vai esperar o quê de A Força Padilha? E aí vai esperar o quê de A Força Padilha? E aí vai esperar o quê de A Força Padilha? E aí vai esperar o quê de A Força Padilha? E aí vai esperar o quê de A Força Padilha? E aí vai esperar o quê de A Força Padilha? A CIDADE NO BRASIL